FITNESS Quem tá feliz faz barulho! Ela me ligou desesperada Dizendo que já tem mais de um mês que tá atrasada Que hoje acordou meio joada Vem, 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 vem Não chora Isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer, também sou pra assumir Sei que sou novo, sou curto Mas troco tudo isso pelo amor de uma família Se confirmar, bota o meu paredão na ripa Faz um teste de forma chai, bebê Se deposite meu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai voltar Faz um teste de farmácia e bebê Se deposite meu caso com você Nem precisa de DNA Covarde eu seria se eu mandasse você abortar Nós embaixadores E não chora Isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer, também sou pra assumir Sei que sou novo, sou curtidor Mas troco tudo isso Mas troco tudo isso pelo amor de uma família Se confirmar, bota o meu paredão na ripa Garanto que amor não vai voltar E faz um teste de farmácia e bebê Se deposite meu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai voltar Garanto que amor não vai voltar Vem, vem Faz um teste de farmácia e bebê Se deposite meu caso com você Nem precisa de DNA Nem precisa de DNA Covarde eu seria se eu mandasse você abortar Faz um teste de farmácia e bebê Se deposite meu caso com você Nem precisa de DNA Covarde eu seria se eu mandasse você abortar Nós embaixadores E não chora Isso é motivo pra sorrir